Fala minhas negas, tudo certo? Bom, hoje tem vídeo de favoritos e reprovados de 2019 aqui no canal Eu não quis trazer um vídeo somente de favoritos ou somente de reprovados com 30 milhões de produtos porque eu acho meio difícil você lembrar certinho sobre cada produto e falar certinho e poder ficar um vídeo bem legal Então eu resolvi trazer pra vocês 5 produtos reprovados e 5 produtos aprovados de 2019 Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo de clicar no joinha, de comentar aqui pra mim se você testou algum desses produtos e a sua opinião, tá bom? E clica no sininho, se você já tiver clicado pra receber as notificações clica e desclica de novo, entendeu? Pra você voltar a receber as notificações que parece que resolve o problema Então vamos lá Eu vou começar assim Eu vou falar de um aprovado e um reprovado, tá? Que aí eu acho que fica mais legal o vídeo, tá? Mas eu vou avisando Eu vou começar falando de máscara de cílios Que com certeza, sem dúvida alguma A minha máscara de 2019 foi a Voluminos Millions Exas da L'Oreal Essa máscara é maravilhosa Ao mesmo tempo que ela me dá volume, alonga os meus cílios Ela me dá duração, ela me dá curvatura, enfim Ela deixa super pretinho os cílios Ela tem um aplicador super preciso Que eu amo de verdade, esse aplicador dessa máscara E assim, realmente eu não sei o que eu faço Porque ela está acabando E eu não sei aonde eu vou arrumar outra dessa A dor no peito, assim Mas enfim Porque não vende no Brasil, tá bom, meninas? Tudo bom, meninas? Não vende no Brasil, infelizmente Vamos para uma que vende no Brasil Mas que, gente, pra mim essa máscara é um desastre Que é essa 2 em 1 da Tango Ela abre aqui em cima Que seria a parte pra alongamento Porque o aplicador dela aqui seria perfeito, tá? Não é um aplicador ruim Vem com menos produto E aí aqui embaixo pra volume Ele vem super carregado de produto Só que o que acontece com essa máscara no meu olho? Não sei Infelizmente não sei Só sei que toda vez que eu passo ela Meu olho começa a coçar Começa a lacrimejar Eu acabo virando um panda antes da hora Com essa máscara E assim, eu uso ela pra vídeo Porque eu sei que é coisa rápida Porque eu já tentei usar ela pra ir numa festa E eu tive que tirar toda a região do meu olho E refazer Porque essa máscara fudeu a minha maquiagem todinha E eu tô olhando o tempo todo pro visor Vocês vão me xingar pra caralho Vamos falar de corretivo? Vamos falar de corretivo e provar que O baratinho é melhor que o caro neste momento Gente, todo mundo sabe Quem me acompanha aqui no canal Ai, cobertão enroscou no meu pé Quem me acompanha aqui no canal E não é de hoje Sabe da minha paixão pelo corretivo Naked Da Ruby Rose Porém, gente Não consigo achar corretivo Naked L2 em São Carlos Está simplesmente assim, ó Em falta Acho que toda a população mulheril de São Carlos Usa o Naked 2 Não sei porquê Aí eu encontrei o 02 desse aqui De alta cobertura Que tem esse pincelzinho aqui E foi paixão à primeira vista também Porque o bichinho cobre O bichinho é bom Não ardeu meu olho igual o Naked Arde Porque o Naked arde muito meu olho Esse aqui não ardeu Mas vou ser bem sincera Eu acho o Naked mais prático Para o dia a dia Por causa do pincelzinho Não sei Besteira Pode ser Mas eu gosto Esse corretivo é super barato Paguei acho que uns 12 reais nele Gente, 12 reais Então assim É muito amor, né? Porque você repõe Com o preço do que eu vou mostrar agora Você repõe uns 10 desse Mais ou menos, né? Então assim Obrigada, Ruby Rose Só por existir, obrigada O corretivo que eu vou mostrar Para vocês agora É um corretivo da MAC Sim, gente Uma das últimas vezes Que eu fui na MAC, né? Me mostraram esse Ah, a vendedora, né? Me fez de trouxa Cadê a tampinha? A tampinha ficou aqui dentro A vendedora me fez de trouxa E falou para mim Que esse corretivo era maravilhoso Que eu tinha que ter esse corretivo Esse corretivo é o Studio Fix Perfect in Stick Tá? É o Studio Fix in Stick Gente Não Esse corretivo é péssimo Eu não sei se é porque ele é em stick Porque o Studio Fix de potinho É muito bom É um corretivo assim Super sequinho Se tiver muito frio Ele chega a ser até difícil De tirar do potinho Agora Esse stick Você passou Você já tem que tacar pó em cima Porque se você não Esfumar E selar logo Em seguida Você não pode pensar em piscar Ele vai acumular em todas As suas linhas finas De expressão que você tem E as que você não tem ainda Tá? As que você não tem Ele vai criar para você No caso Para te deixar com a cara mais velha Então assim É um corretivo que está encostado Aqui na minha penteadeira Realmente Eu uso ele Às vezes como base de sombra Porque Como corretivo Eu não tenho coragem de usar Não tenho coragem de usar Só ele Porque Aplicando ele Um pó por cima Para o dia a dia Fica muito feio Realmente não sei O que eu faço Com esse corretivo Está aqui Vamos ver Vamos pensar A respeito dele É Não sei nem quanto Tá custando Não acho que vale o investimento Maqui me desculpa Um produto de pele Que eu comprei Acho que uns Par de sachezinho Desse porque Por que não me pergunta Porque era muito mais fácil Eu ter comprado o vidrinho E ter usado o vidrinho Mas eu fiquei comprando Um sachezinho desse Porque eu sou idiota Tá Foi o Lágrima Mágica Da Face Beauty Tá O Premium Fala que ele é Primer Anti-Age E ação antioxidante Suaviza linhas de expressões De forma instantânea E gente Realmente Esse bichinho é maravilhoso Ele dá certo Com todos os tipos de pele Ele dá um glow Muito lindo na pele A base fica linda Parece que ela senta De uma forma diferente Na pele Então assim Se você vê esse bichinho Numa perfumaria E você estiver precisando De um primer De um hidratante De um bom bril Na sua penteadeira Investe nesse bichinho O vidrinho dele Que é aquele Esconta-gota padrão Deve de custar Uns 20 reais Vale cada centavo Vamos falar De um finalizador Eu já falei Dele aqui no canal Aí ele ficou encostado Na minha penteadeira Eu resolvi usar ele Porque eu preciso Acabar com esse trem Antes que ele vence Que é o Make Up For Ever Mist & Fix Eu comprei Esse danado aqui De tanto ver a Erika Resplandes Usando ele Pra colar Glitter na pálpebra Ela dá uma borrifada E vem com aqueles glitters Bem fininho Por cima E não sei Com ela dá certo Eu não sei Que paranauia Que ela faz Minha gente Mas com ela dá certo Comigo não dá Ele tem um gosto horrível Então assim Se você borrifar Toda a sua maquiagem For no seu batom Depois você fizer assim Você vai sentir Um gosto horrível Na sua boca O bichinho não é barato Porque o potinho De 30ml Eu lembro que eu paguei 119 reais E pra mim assim Eu preferiria pagar Sei lá Acho que 80 Num Fix Plus Da MAC Que além do cheirinho Não tem gosto É maravilhoso É perfeito Ou então até mesmo Fazer as minhas bruminhas Aqui em casa Que eu tenho vários DIYs aqui no canal E elas dão conta Tão bem Se não melhor De fixar a maquiagem Tá Então assim É um produto Que eu só vou aproveitar O vidrinho Quando acabar Vamos falar de um produto Da MAC Que eu sou realmente Apaixonada Que eu amo Que eu guardo ela Pra ocasiões especiais Porque é uma das minhas Bases favoritas Da minha penteadeira Que é A Studio Fix Fluid Da MAC Tá A minha cor é A NC30 Tá Ela tá um pouquinho Escura pra mim Eu acho que teria que ser A NC25 Mas é uma base Que eu amo muito Ela é uma base Assim de média Pra alta cobertura Ela ficou no meio Do caminho Ela não é nem média Nem alta Ela tem uma sensação Muito leve na pele Principalmente se você Aplicar ela Com esponjinha Você vai ficar assim É muito bom Eu gosto muito Dessa base Eu gosto da duração Dessa base Ela tem SPF SPF 15 O que se você usar Ela durante o dia Ainda vai estar ajudando A dar uma protegida Na sua pele Apesar dela ter O protetor solar Ela não estoura Nos flashes A noite Se você tirar foto O que é bem bacana Também Porque muitas das bases Que tem protetor solar Acaba estourando Nos flashes Então ponto positivo Pra essa base E assim A minha maquiagem Dura muito Com essa base Minha pele fica bonita Fica radiante Não sai nas regiões Porque minha base Isso é muito fácil Aqui nesse vinquinho Do nariz Sabe Aqui no bigode chinês Que tá cada vez Marcando mais Porque dia 20 Pessoa que já faz 30 anos Então o bigode chinês Tá cada vez aparecendo mais Ela não vinca Tão fácil ali Na testa Que eu sou cheia De ficar fazendo assim Sabe Então aparece Ela não vinca Simplesmente É a minha base Acho que favorita Da minha penteadeira E olha que eu tenho Umas partes Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só mostrando as minhas bases Assim da Must have Que seria essa Pra que eu mais odeie E um produto assim Que eu uso Me forço a usar Porque eu comprei E eu me nego A deixar ele encostado Na penteadeira Eu tento achar Utilidade pra esse produto Só que toda vez Principalmente que eu uso ele Em vídeo Todo mundo fala pra mim Que eu fiquei com cara De tijolada Que a maquiagem Não ficou legal Não foi uma nem duas vezes Que isso aconteceu Tá E não é questão de mão Porque olha Hoje eu não usei esse produto Eu usei contorno quente E eu não tô com cara De tijolada Tá totalmente diferente É esse contorno Da Eudora Esse daqui é o Divino Pó Compacto 4 em 1 É aquele que tem Quatro cores Tá O tom assim Que eu me arrisco A usar mais É esse de cima Porque toda vez Que eu uso esses dois De baixo Dá ruim na minha pele É um produto É um produto aí Na casa dos 70 reais Linda a embalagem Muita gente Compara ele Com um da Da Guerlain Que é super caro Mas pra minha pele Não rola Infelizmente Esse produto Não rola Na minha pele Queria eu que rolasse E que eu pudesse Acabar com ele logo Um produto Que é um amor meu Mas amor assim De vidas passadas Na maquiagem Porque eu uso ele Há muitos anos É o Duo De sobrancelhas Da Felicitar Tá Ela já até mudou De embalagem E eu vou Eu ando Eu uso um produto Eu uso outro Inclusive hoje Eu tô com lápis De sobrancelhas Da Vult Mas não adianta Eu sempre vou E acabo voltando Pra esse lindinho aqui Porque eu começo Minha sobrancelha Com esse tom E vou depois Assim Quase toda minha sobrancelha Com esse tom mais escuro É sempre que eu uso Esse produto Vocês me elogiam Se eu usar pra sair Eu vou ser elogiada Vão falar que a minha sobrancelha Tá bonita Não tem erro É um produto muito baratinho Acho que uns 15 16 reais Tá hoje Na época que eu comprei Eu paguei bem mais barato ainda E Ele é muito bom Não tenho o que falar Pigmentação incrível Duração incrível Duração na penteadeira Gigantesca Então assim Vale cada centavo Que você investir nele E um outro produto Que eu me decepcionei muito Porque eu tenho Acho que umas 3 4 esponjas Dessa marca E as outras 3 4 que eu tenho Eu amo Eu já presenteei Pessoas com esponjas Esponjas dessa marca Só que numa outra Um outro modelo Eu vou até pegar Pra mostrar pra vocês E eu amo Tá Só que essa aqui Gente Essa é dura Parece que eu tô dando Soco na minha cara Que é essa esponja de gota Da RK By Kiss Ela é muito dura Apertando assim Porque a gente tem força no dedo Não parece que ela é tão dura Mas olha Essa daqui É o modelinho que eu gosto Tá Ela é perfeita Gente Ela encaixa no rosto Em todos os cantinhos Olha Agora essa aqui Jesus amado Vocês não tem noção Do tanto que se trem é duro Eu paguei uns 15 reais Eu demorei uma vida Pra começar a usar essa esponja Porque eu tinha muitas esponjas abertas Então fiquei naquela de uso Não uso Deixo pra sortear O que que eu faço E por fim Acabei começando usar E me arrependi amargamente De ter aberto ela Porque assim É uma esponja Que vai ficar realmente Pra uma hora Que todas as outras Tiverem sujas Enfim Não sei Porque eu não gostei Não consegui gostar Da textura dela Ela é muito dura Ela absorveu muito produto Não esfumou bem Não tá aprovada essa aqui Enquanto a outra roxinha Eu amo de paixão Essa aqui é horrível E eu só joguei dinheiro fora Com essa Essa esponjinha Tá Pra quem ficou curioso Esse daqui É o batom gloss Da Max Love Número 12 Tá Vai ter resenha Aqui no canal Então se liga Que acho que é o próximo vídeo Depois desse A resenha desses batons Tá Então se você gostou Desse vídeo Se você gosta de vídeo Assim dando Dicas de produtos Que você deve E não deve comprar Não esquece De deixar o like De comentar aqui embaixo Pra mim O que você achou desse vídeo Menina Um super beijo E até o próximo vídeo